E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui pra falar a respeito da apresentação que a Sony fez a respeito do Playstation 5. Temos algumas novidades, elas que vieram através de uma apresentação bastante técnica que frustrou muitos fãs, porque normalmente quando uma empresa tipo a Microsoft ou a Sony ou a Nintendo fazem apresentações, a gente tem apresentações que são amigáveis para o público mais leigo, pra galera menos técnica, mas no caso da apresentação do Playstation 5, ela foi muito técnica, porque ela foi focada na indústria, no pessoal das publishers, nos desenvolvedores, não era uma apresentação exatamente para o público em geral. Isso acontece porque a GDC, que é a conferência dos desenvolvedores de games, ela foi cancelada por causa do coronavírus, e o que a Sony apresentou sobre o Playstation 5 estava programado para ser apresentado na GDC, nesse evento específico para quem é da indústria. Então, rolou até aí uma frustração por parte de muitos fãs, porque a apresentação foi muito técnica. E certamente, por exemplo, a Microsoft faz apresentações do tipo, mas elas são fechadas para a indústria. São, de repente, presenciais numa publisher, num estúdio de desenvolvimento, ou em eventos da indústria. Eu nunca tinha visto, fora algumas apresentações de placa de vídeo, uma apresentação tão técnica assim sendo divulgada para o público em geral. Inclusive, na minha opinião, a gente deveria ter tido um vídeo resumo simples, direto ao ponto, sobre o que foi apresentado do Playstation 5 para o público em geral, com a apresentação sendo disponibilizada também, mas com menos ênfase, menos divulgação. Eu acho que rolou aí uma... Nem sei em que termo colocar, mas não houve uma conexão bacana dentre o público e a equipe de Playstation nessa apresentação de Playstation 5. Eu vi muita gente frustrada, mas algumas coisas dessa apresentação bem positivas a gente pode tirar, então eu vou usar a minha cola que está aqui à minha esquerda para trocar ideia com vocês. A gente tem agora a potência, o número de Teraflops do Playstation 5, são 10.3 Teraflops aproximadamente de potência no Playstation 5. E assim como no Xbox Series X, temos uma evolução na arquitetura, no funcionamento do hardware do console, então esses Teraflops, esses 10.3 Teraflops, eles rendem mais do que o equivalente renderia numa outra plataforma da geração anterior. Porque o hardware está mais otimizado, a arquitetura melhora, ela permite que mais resultado seja obtido a partir do mesmo input, da mesma potência. É quase como se você pegasse um carro de 40 anos atrás com 150 cavalos, dirigisse um carro atual de 150 cavalos, o atual, ele usa melhor a potência disponível. Aí a gente teve uma parte muito grande da apresentação focada no armazenamento do console, que vai ser feito via um SSD bastante especial, que é extremamente rápido e que tem uma estrutura, uma organização que dá muito poder para os desenvolvedores. Então a gente vai ter loadings extremamente rápidos, a gente vai ter liberdade total na criação, por exemplo, de cenários. Os desenvolvedores não vão mais precisar ficar escondendo loadings que ficam embutidos dentro de um cenário no qual a gente tem um longo corredor, ou um elevador, ou escadas. Esses truques que os desenvolvedores precisavam fazer para disfarçar os loadings não vão mais ser necessários, porque o SSD do PlayStation 5 vai ser cerca de 100 vezes mais rápido do que o PlayStation 4 era em relação a armazenamento. O SSD é mais rápido e o do PlayStation 5 vai ser bem especial. Vai dar para a gente usar armazenamento externo, mas só com SSDs que são aprovados, que são certificados, porque eles precisam conseguir dar o desempenho necessário do PlayStation 5, que tem o seu SSD próprio, que é muito rápido. Vai dar para conectar HDs externos também, mas os HDs não vão ser para rodar jogos de PlayStation 5, e sim para você jogar ou transferir games de PlayStation 4. Sim, vai ter retrocompatibilidade no PlayStation 5, no lançamento com quase todo o catálogo de games do PlayStation 4, e, eventualmente, pelo que eles deram a entender, todos os jogos serão compatíveis, inclusive com melhorias. Em relação à placa de vídeo, a gente vai ter uma placa de vídeo da AMD, com a arquitetura RDNA 2, e é uma placa customizada, é uma placa que tem ray tracing, semelhanças com a Xbox Series X aqui, mas, claramente, são placas customizadas, mesma tecnologia, mas customizadas de maneira diferente, e a CPU também é da AMD, é uma CPU customizada, Zen 2, e, enfim, os aspectos técnicos não foram amplamente divulgados ainda, e acho que nem vale a pena eu entrar tanto em detalhe assim. Diferentemente do Xbox Series X, que vai trabalhar com frequência, com os clocks fixos, o PlayStation 5 vai ter a frequência variável, não vai variar tanto assim, mas a frequência é variável, e os clocks serão consideravelmente mais altos do que eram no PlayStation 4, o que imagino que vai exigir uma arquitetura, uma engenharia diferente, para deixar o console refrigerado de maneira apropriada. E um ponto no qual a Sony tocou bastante foi no áudio 3D, a capacidade de áudio do PlayStation 5 vai ser muito acima do que o PlayStation 4 tinha, e ele vai ter hardware dedicado para áudio. No PlayStation 4 a Sony notou que rolava uma competição muito grande de o que seria alocado de potência para áudio ao invés de vídeo, e eles acharam que seria importante eles terem um chip dedicado a áudio no PlayStation 5, com novas tecnologias, algoritmos de posicionamento de áudio, eles querem que o áudio traga uma imersão ainda maior para os games, e é algo com o qual eu concordo. Agora, o que faltou na minha opinião? Faltou uma comunicação para o público em geral, para o cara que estava empolgado para ver informação do PlayStation 5, numa linguagem mais simples e mais clara. Por que o SSD é importante? Porque ele tem mais velocidade, portanto, a gente vai ter menos loadings, a gente vai ter menos carregamentos disfarçados de cenário, a gente vai ter mais liberdade criativa para os desenvolvedores. Por que o áudio 3D é tão relevante? Porque melhora a experiência de jogo, posicionamento, imersão. Eu não sei, eu achei que... O melhor caso teria sido a Sony desenvolver uma experiência, uma apresentação para o público, resumida, mais simples, mais direto ao ponto, e disponibilizar em paralelo, para quem é mais entusiasta, a apresentação completa. Mas é só a minha opinião. Da apresentação, o que vocês mais curtiram? Vocês acham que eu deixei de falar de algum ponto que para vocês é importante? Comentem aí. E espero que esse vídeo tenha sido útil para os que tentaram acompanhar a apresentação e não conseguiram. A tecnologia do PlayStation 5 é bastante empolgante. Eu tenho visto muita gente importante da indústria falando que o PlayStation 5 vai dar resultados fantásticos. E no fim das contas, vamos lembrar que o que mais importa é a nossa experiência com os jogos. O console de videogame ou o PC que você está utilizando para rodar os games, isso aí é simplesmente a maneira através da qual você está jogando os jogos. Vamos focar nos games, na diversão, na comunidade, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou! Tchau!